Muitos ficam admirados Minha vida cantando, sou feliz pra valer Os meus inimigos foram derrotados Por isso vou cantando assim Eu sou pobre e necessitado Mas Deus cuida de mim Deus está cuidando de mim Meu Deus está cuidando de mim Mesmo que as lutas da vida Pareçam não ter fim Meu Deus, meu Deus está cuidando de mim Os problemas da minha vida não posso resolver Tem coisas que a gente até tenta Mas não pode fazer Eu já entreguei tudo nas mãos de Deus Por isso vou cantando assim Eu sou pobre e necessitado Mas Deus cuida de mim Deus está cuidando de mim Meu Deus está cuidando de mim Mesmo que as lutas da vida Pareçam não ter fim Meu Deus, meu Deus está cuidando de mim Mesmo que as lutas da vida Pareçam não ter fim Meu Deus, meu Deus, meu Deus está cuidando de mim Está cuidando de mim Está cuidando de mim O meu Deus, meu Deus está cuidando de mim O meu Deus está cuidando de mim Obrigado.